Música Um dos eventos mais importantes do século XX foi a Revolução Russa em 1917. Representou a primeira vitória do socialismo revolucionário na história e aconteceu num país tão grande quanto cheio de problemas. No final do século XIX, a Rússia era o mais extenso país da Europa. Era um império economicamente atrasado em relação às potências do continente e onde grandes proprietários detinham a maior parte da terra. E um império governado com mão de ferro pelos Kizaris. Kizar era o nome que se dava ao imperador russo. Um deles foi Alexandre II, que em 1861 chegou a atentar algumas reformas sociais. Em 1877, a Rússia tem 100 milhões de habitantes. Desses 100 milhões, apenas 1 milhão é de operários. A grande maioria da população é de camponeses pobres e sem terra. E já no começo do século XX, além dessas duras condições de vida, os russos têm que enfrentar uma derrota militar. Em 1905, a Rússia perde a guerra que trava com os japoneses. A derrota e a miséria da população russa refletem a incapacidade e corrupção que reina na corte do império. E o governo tem que enfrentar manifestações populares. Na época dessas manifestações do começo do século na Rússia, as ideias socialistas já haviam chegado ao país. E se organizavam grupos de oposição. As tentativas de rápida industrialização do país também já tinham criado uma classe de operários. Assim como os camponeses, eles tinham péssimas condições de vida. E as coisas ficaram ainda piores com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial despreparada. E tem que enfrentar o moderno equipamento do exército alemão. Manda 13 milhões de homens para o fronte sem equipamento, suprimento ou assistência adequados. Soldados que passavam até fome e frio. O resultado é uma série de desastres militares. Que junto com as cidades congestionadas por operários mal pagos, o campo por camponeses miseráveis, a inflação e o colapso da economia provocam uma grande revolta. O Kizar é Nicolau II, em cujo governo tem grande influência a Imperatriz Alexandra e Rasputin. Todo tipo de arbitrariedade é cometida. E em março de 1917, as greves e revoltas recebem o apoio de tropas inteiras do exército. E obrigam o Kizar a abdicar. Vamos pensar um pouco. Para derrubar a monarquia, haviam se aliado burgueses, camponeses, operários e a nobreza liberal. O governo provisório é dominado pela burguesia, com representantes das outras classes. Mas a situação da Rússia envolvia problemas sociais, econômicos e políticos mais amplos. Nessa época, os operários já estavam bem organizados nas grandes cidades e queriam uma revolução que significasse uma ruptura política e social, que criasse uma nova ordem na Rússia. Uma de suas formas de organização eram os sovietes, com selhos formados por operários e soldados. Em outubro de 1917, a Revolução Popular explodiu na capital de São Petersburgo. A Guarda Vermelha, criada para ser o braço armado dos bolcheviques, ajuda o movimento a derrubar o governo de Kerensky. Lenin assume o poder e toma medidas para a implantação do comunismo. O governo de Lenin confisca as terras da aristocracia e da igreja. Abole a propriedade privada dos meios de produção, como terras, minas e fábricas, e coloca o comércio exterior e o sistema financeiro sob controle do Estado. Em março de 1918, o governo russo assina paz com a Alemanha. Uma paz em que os russos têm que aceitar muitas perdas. Em inferioridade militar, a Rússia perde a Polônia, Finlândia, os países bálticos e a Ucrânia. Em seguida, começa a guerra civil. Os monarquistas, a burguesia e os setores que haviam sido derrotados pelos bolcheviques, combatem o novo governo. São chamados de brancos. Os brancos enfrentam os partidários do governo comunista, chamados de vermelhos. As potências da Europa, com medo do movimento comunista, apoiam militarmente os brancos. Ah, estamos perdidos. Os vermelhos vão vencer. Não é possível. Reunimos os monarquistas, os liberais, os capitalistas, os mencheviques, os socialistas moderados. E ainda temos o apoio do Japão, a França, da Inglaterra. E mesmo assim, eu acho que não vai dar. Os bolcheviques vão mesmo revolucionar esse país. Você viu o que eles fizeram? Ninguém mais é proprietário de nada. Todas as terras, os bancos, as minas, as fábricas. É tudo propriedade do Estado. Tudo propriedade coletiva. E os trabalhadores é que vão administrar. Que revolução! Peraí, radical? Por que os países resolveram se intrometer no meio dessa história? Não, não é se intrometer. Os países que tinham ganhado a Primeira Guerra Mundial, né? A Inglaterra, a França e o Japão. Você imagina o mundo todo começando a andar para o lado do capitalismo e de repente aparece um país enorme como a Rússia que resolve virar comunista. Ah, então eles achavam a vitória dos comunistas russos uma ameaça. Agora, era a primeira vez que isso acontecia, não era, Vicente? Era. A vitória dos revolucionários russos representou o surgimento do primeiro Estado comunista, baseado nas doutrinas de Marx e...